Muito bem, estudada esta unidade 1, adentramos a unidade 2, entendendo que há um vínculo entre essas unidades que compõem a emenda da nossa disciplina. O primeiro tópico que nós vamos estudar aqui nesta unidade 2, refere-se à licitação e contrato administrativo. O Estado, poder público ou se preferirem a administração pública, ele deve cumprir determinadas formalidades para que realize um contrato. A licitação é um procedimento preparatório a uma contratação da administração pública, qualquer que seja o objeto contratado. De regra, ela é obrigada a licitar. A Constituição Federal determina esta obrigatoriedade da licitação. Não é, claro, a intenção nossa aqui estabelecermos um estudo completo sobre o procedimento de licitação, mas sim que a gente conheça esse sistema jurídico da licitação ou o regime jurídico da licitação, que decorre, claro, do regime jurídico administrativo de prerrogativas e sujeições. Só que quando se trata de licitação, uma regra obrigatória para a administração pública, essa licitação, ela é totalmente vinculada. O procedimento após a publicação do edital de licitação é totalmente vinculado. Na administração pública existem dois modos de ação, dois modos de agir. Ou será vinculado ou será discricionário. Na discricionariedade administrativa, a autoridade tem um espaço reservado para que ela faça uma escolha discricionária. Claro, não é uma escolha que parte da autonomia da vontade, vontade própria da pessoa do agente público. É uma escolha normativa. Por que ela é normativa? Porque eu devo fazer a escolha, o agente deve fazer a escolha, o agente tem que motivar a escolha realizada e esta escolha tem que ser aceita dentro dos parâmetros fixados para o direito administrativo, as prerrogativas e as sujeições. Então, a escolha discricionária, ela, podemos dizer, ela está presente numa fase anterior à publicação do edital de licitação. O que nós iremos licitar? Qual a necessidade da administração? Adquirir um veículo popular ou um veículo de maior potência? Contratar uma empresa para vigilância ou uma empresa de limpeza e conservação? Esta escolha decorre de uma necessidade da administração pública. Uma necessidade que não pode fugir ao interesse público. Como nós já vimos lá no e-book, o interesse público, ele comporta uma divisão. Um interesse público primário ou um interesse público secundário. A administração pública, quando muitas vezes ela vai contratar, às vezes é para atender a uma necessidade operacional dela e aí então estamos diante de um interesse público secundário, que não deixa de ser interesse público também. Então, a partir da publicação do edital de licitação, todos os atos são vinculados. Discricionários, possibilidade de opção, de escolha discricionária, conveniência e oportunidade. Já o ato vinculado tem que seguir estritamente a uma regra, direito escrito, a uma regra precedente. Ou seja, a lei de licitações, lei 8.666 do ano de 93 e o edital de licitação publicado, vinculam tanto o agente público que impulsiona e decide dentro do procedimento administrativo, quanto aos licitantes que participam do procedimento licitatório. Esta licitação, ela é regida por princípios. E nós já sabemos da unidade 1, quando vimos a importância dos princípios, eles possuem valor normativo, ou seja, eles pautam a conduta administrativa do agente. O legislador fixou uma série de princípios no artigo 3º da lei de licitações, a lei 8.666. E esses princípios, a doutrina costuma classificá-los em princípios gerais, como o princípio da impessoalidade, da igualdade, da moralidade, da publicidade, e também outros princípios que nós vamos chamar, ou a doutrina chama, de princípios específicos à licitação, como o sigilo das propostas, o julgamento objetivo das propostas, a vinculatividade ao edital e à lei de licitações, o princípio também da sustentabilidade. Sobre esses princípios há um comentário mais amiúde lá no e-book, porém, necessário que a gente saiba que esses princípios possuem valor normativo e, portanto, são importantíssimos para pautar a conduta do agente dentro do regime licitatório. Uma vez desrespeitados esses princípios poderão vir a caracterizar improbidade administrativa ou, conforme o grau da infração, crime contra a administração pública, gerando, por óbvio, a nulidade do procedimento licitatório. A regra é a licitação, porém, existem circunstâncias em que é possível a dispensa ou a inexigibilidade da licitação. Ou seja, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade, porque ela advém da Constituição, não, mas presentes algumas circunstâncias, a lei menciona hipóteses formais de dispensa de licitação. Por que hipóteses formais de dispensa de licitação? Porque o legislador, no artigo 24 da lei de licitações, ele descreve uma série de circunstâncias fáticas que, uma vez presentes, dão o ensejo a que a autoridade administrativa opte por realizar a licitação ou dispensar esta licitação. Aí é uma opção discricionária, poderá ou não realizar a licitação. São hipóteses formais, por quê? Porque não podem ser incluídas outras hipóteses além daquelas constantes no artigo 24 da lei de licitações. E, notem, analisadas aquelas circunstâncias do artigo 24, é possível a competição entre interessados. Licitação é um certame, é uma disputa entre interessados para contratar com a administração pública. A outra exceção diz respeito à inexigibilidade de licitação. Se não for possível estabelecer uma competição entre os interessados, por parâmetros fixados também no texto da lei, no artigo 25, incisos 1, 2 e 3 da lei de licitações, naquelas circunstâncias, não há como se estabelecer uma competição. Então, poderá ser declarada a inexigibilidade de licitação. Mas, observem, ainda que não ocorra a licitação, o procedimento formal de licitação, que é regra por força de disposição constitucional, que seja declarada a dispensa ou a inexigibilidade de licitações, há uma obrigação quanto às formalidades da contratação. Afinal, a administração pública é regida por princípios, como o princípio da moralidade, princípio da razoabilidade, e aqui podemos falar em, mesmo que ocorra uma contratação direta, sem procedimento licitatório, tem que ter uma razoabilidade para o gasto público. Ou seja, não pode a administração pública realizar uma contratação por valor superfaturado. Como dissemos, a licitação atende a um regime administrativo, ela é precedente ao contrato administrativo. Contrato administrativo ou contrato público é um contrato no mesmo sentido que temos o contrato no direito privado. A e B, a empresa A contrata a empresa B para a prestação de um serviço. O significado desse contrato lá no regime jurídico privado, no direito privado, é o mesmo significado de contrato para o direito público, para o direito administrativo. A e B, o Estado pretende, o Estado figura A, pretende contratar a empresa B para lhe prestar um serviço. Mas estas regras serão regidas pelo direito público. Ou seja, o contrato público se reveste, qualquer que seja o seu objeto contratual, se reveste de interesse público. E, porque se reveste de interesse público, há um regime jurídico próprio, que é o regime jurídico da administração que nós já conversamos. Este regime jurídico dos contratos, ele carrega para as cláusulas contratuais, aquilo que se convencionou chamar de cláusulas exorbitantes. A cláusula exorbitante, ela gera uma unilateralidade para a administração pública. Não é possível, no contrato privado, a figura da cláusula exorbitante, somente no contrato público. Por esta cláusula exorbitante, da unilateralidade, pode a autoridade administrativa impor ao contratado a execução de uma obrigação não prevista previamente no contrato. O interesse público justifica. Logo, o contratado deverá, por imposição unilateral do Estado, executar aquela obrigação não prevista precedentemente no contrato. Isto é uma prerrogativa do regime jurídico administrativo, isso faz parte da cláusula exorbitante. Não é possível essa exigência unilateral no contrato privado. Pois bem, mas há direitos ao contratado. Quando o poder público impõe uma exigência unilateral decorrente da cláusula exorbitante, há um direito que é sagrado ao contratado da administração pública, ou seja, o direito ao equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Se essa exigência unilateral trouxer um ônus não previsto nas cláusulas econômicas do contrato, sim, poderá o contratado exigir do poder público o reequilíbrio econômico e financeiro, tendo em vista esta exigência unilateral do Estado. Outra possibilidade ao Estado de modo unilateral e que é própria do regime das cláusulas exorbitantes do contrato é a rescisão unilateral do contrato. Este é outro grande exemplo, a rescisão unilateral do contrato. O contrato tem um prazo previamente determinado e, em virtude deste prazo, por alguma razão de interesse público, a administração poderá rever o contrato a qualquer tempo. Claro, indenizando eventuais perdas e danos que cause ao contratado. Então, o prazo no contrato administrativo, podemos dizer que é um prazo precário, em virtude das cláusulas exorbitantes que constam lá no contrato administrativo. Ou seja, a interpretação do contrato administrativo também segue aquela mesma regra estabelecida para a interpretação do regime jurídico-administrativo mencionado lá na unidade 1. Ou seja, há prerrogativas para o Estado, mas há limites para o Estado, porque o exercício do poder das prerrogativas unilaterais do Estado não são absolutos. Ainda nesta unidade 2, temos um outro tópico que se refere ao serviço público. Esta expressão, serviço público, ela é muito extensiva. Cada doutrinador, cada atividade do Estado poderá ou não ser enquadrada como serviço público decorrendo da interpretação doutrinária. Os estudiosos se debatem sobre a melhor definição, o melhor critério para apurar serviço público. Certo é que a titularidade do que vem a ser configurado como serviço público pertence ao Estado. E por que pertence ao Estado? Porque consta no artigo 175 da Constituição Federal que incumbe ao poder público a prestação dos serviços públicos. A grande dificuldade que nós encontramos é efetivamente alinhavar dentro das diversas atividades realizadas pelo Estado aquilo que possa ser considerado como serviço público daquilo que são meras ou atividades estatais. Vejam, há uma complexidade muito grande na administração pública. Diversas são as atividades realizadas pelo poder executivo, mas nós encontramos às vezes algumas expressões assim. é o serviço público judiciário, o serviço público do legislador. Então, nós precisamos distinguir aquilo que é atividade administrativa do que possa ser efetivamente o serviço público em sentido estrito ou serviço público propriamente dito. Fala-se em serviço público em sentido amplo, que são as atividades rotineiras da administração pública. Por que realizadas pelo Estado? E serviço público em sentido estrito. Serviço público em sentido estrito seriam aquelas atividades, um, de natureza econômica, que o Estado pode realizá-las ou ceder, delegar ou permitir que particulares fora da estrutura administrativa do Estado executem. Por exemplo, o transporte coletivo. O transporte coletivo, ele pode ser realizado pela própria estrutura administrativa. Existem municípios, claro, municípios com uma população pequena, que executam eles diretamente o transporte coletivo. Mas é possível delegar. A Constituição Federal, ela mesma determina que os serviços públicos podem ser executados diretamente ou mediante delegação. A delegação é concessão ou permissão de serviços públicos. Aqui no Paraná, por exemplo, o serviço considerado serviço público de manutenção de rodovias, ele é feito por concessionárias. Já não é mais feito de modo direto pelo Estado. A doutrina apresenta alguns critérios para definir ou, dentro, distinguir, dentre as atividades do Estado, aquelas que efetivamente seriam serviço público, de outras atividades que seriam consideradas como, por exemplo, serviço público em sentido amplo. Peguem um exemplo. O serviço público de loterias. Quando nós verificamos a lei que rege os serviços lotéricos autorizados, regrados, regulamentados pela Administração Pública Federal, há uma lei que regulamenta esses serviços, nós vamos encontrar que a lei determina que aquilo é um serviço público de loterias. Serviço público de loterias é essencial para a vida em sociedade? Se não houvessem essas loterias, poderíamos continuar vivendo tranquilamente em sociedade? Isso afetaria a nossa comodidade? Sim, perfeitamente. Então, notem, há serviços públicos que, ainda que não tenham uma característica de serviço público, a lei determina como serviço público. Por quê? Porque são serviços públicos por um critério formal, ou seja, há o serviço público fixado em lei. A lei diz que é serviço público e aí passam a ser considerados como serviços públicos. A essência disso é que se são considerados serviços públicos, o regime jurídico do Estado, ou seja, só podem ser executados segundo o regime jurídico público, esse que nós estamos estudando. Por outro lado, existem serviços que, ainda que a autoridade pública seja omissa em regulamentá-los, eles são considerados serviço público em sentido material. Sentido material no sentido de essencialidade para a vida em sociedade. Vamos pegar um exemplo. Serviço funerário. Digamos que o município não tenha uma lei regulamentando o serviço funerário. Ainda assim, é de essencialidade essa atividade. Não podemos enterrar os mortos em qualquer lugar. É necessário, efetivamente, que o Estado assuma esta responsabilidade, executando o serviço de modo direto ou mediante concessão, ou, eventualmente, permissão do serviço funerário. Mas aqui se distingue. O serviço lotérico não é a essencialidade que distingue ele. É a lei. É o critério formal. Enquanto que o serviço funerário, um exemplo clássico nessa circunstância, ele é serviço público dada a sua essencialidade. Ainda que não tenha uma lei regulamentando esse serviço, será serviço público porque, efetivamente, é essencial para a vida em sociedade. E a ele também deve ser aplicado o regime jurídico administrativo. A responsabilidade por esse serviço, por fiscalizá-lo, tem que ser da administração pública. Pois bem, a ideia do serviço público aqui é que é uma atividade estatal, portanto, pertencente ao Estado e que há um regime jurídico aplicável a esse serviço público, que é o regime jurídico do Estado. Por quê? Porque a titularidade deste serviço público pertence ao Estado, conforme a Constituição Federal. E temos ainda, para encerrar esta unidade, a discussão sobre os bens públicos. Bens públicos são todos aqueles que pertencem ao Estado, seja pertencente à União, Estado, Distrito Federal, Municípios, ou àquelas pessoas jurídicas que nós vimos compõem a administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Os bens públicos são necessários, essenciais, para dar suporte, para instrumentar o exercício das atividades do Estado. E, por conta disso, também são albergados por um regime jurídico que lhes é peculiar. Nessa matéria, há duas expressões, os chamados bens de domínio público e os bens de domínio eminente. Bens de domínio público são aqueles que pertencem ao Estado, fazem parte do patrimônio estatal de qualquer uma daquelas pessoas que compõem o Estado, pessoas jurídicas. Já quando se usa a expressão domínio eminente, ela é utilizada hoje com reservas, mas ainda é possível a noção. Digo com reservas porque, primeiro, o que significa domínio eminente? É a possibilidade eminente que o Estado detém de intervir sobre qualquer propriedade privada. A desapropriação é um exemplo disso. A pessoa tem uma área rural, uma fazenda, uma família tem uma fazenda, a fazenda está junto a esta família há um século, mais ou menos, ou às vezes até mais, e vem o Estado, por uma necessidade, um interesse público, declara a área de utilidade pública e desapropria, pagando, evidentemente, a indenização necessária. Por isso, domínio eminente. Uma pessoa pode ter a sua casa desapropriada, parte da propriedade utilizada para a servidão administrativa. Um bem particular pode ser tombado para fins de preservação. Então, esse domínio eminente não significa dizer que todos os bens particulares também podem pertencer ao Estado, não é isso. Mas a possibilidade que tem o Estado, dentre uma das suas prerrogativas de intervenção na propriedade particular, passar a ter o domínio daquele bem, ou seja, determinar a perda da propriedade privada através da desapropriação, pagando a indenização, ou fazer, por exemplo, o uso compartilhado da propriedade nos casos de servidão administrativa, ou ainda determinar, gravar com um ônus a propriedade, que é o caso do tombamento, em virtude de uma característica histórica ou cultural de um prédio particular. No domínio público, considerando esses bens de domínio público, ou seja, que efetivamente pertencem ao Estado, nós temos aí também a influência do regime jurídico administrativo. Por que? Esses bens possuem determinadas características que não estão presentes nos bens particulares. Diz-se que os bens públicos, de domínio público, eles são imprescritíveis. O que significa esta imprescritibilidade? Eles não podem ser usucapidos, ninguém pode requerer usucapião de bem público. É possível que se estabeleça o usocapião de um bem particular. Outra característica é a impenhorabilidade. Os bens públicos pertencentes ao Estado, de regra, não podem ser penhorados para servir de garantia de uma execução contra o Estado. Tratamos aqui da responsabilidade civil. Vamos imaginar que, como decorrência da responsabilização civil do Estado, uma pessoa tem um valor de indenização a receber do Estado. Então, ela executa esse valor a receber do Estado e o Estado, como garantia, penhora um bem pertencente ao patrimônio público. Não é possível, são empenhoráveis. Se essa relação fosse lá no direito privado, perfeitamente possível, a penhora. Os bens públicos, de regra, são empenhoráveis. É uma prerrogativa do Estado. Por que de regra? De regra, por quê? Há determinados bens que pertencem às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Notadamente, empresas públicas e sociedades de economia mista, que exploram atividade econômica, como, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, nestes casos, há, sim, a possibilidade de penhora dos bens dessas empresas públicas ou sociedades de economia mista. Já os bens que pertençam ao patrimônio da administração pública direta e da indireta, no tocante às autarquias e às fundações, ocorre a chamada empenhorabilidade do bem público, prerrogativa do regime jurídico-administrativo. E, por fim, a característica da inalienabilidade. Esta inalienabilidade, ela é relativa, ela não é absoluta. Por que que ela é relativa? Porque os bens públicos, uma vez desafetados, poderão ser alienados. Por exemplo, vamos imaginar que, num determinado estado da federação, o prédio que serve de sede à autarquia DETRAN, ele vai ser desocupado em virtude de que foi construída uma outra sede, mais ampla, mais moderna. Vejam, o prédio público que serve de estrutura administrativa para a autarquia DETRAN, ele é afetado a um interesse público. É um bem destinado a uma atividade administrativa, por isso fala-se afetado. Ele precisa ser desafetado, ou seja, ele perde essa característica da indisponibilidade dele e poderá, num momento seguinte, ser alienado. É por isso que a inalienabilidade, ela não é absoluta. A inalienabilidade é uma característica relativa dos bens públicos. Nesta segunda unidade, nós vimos as questões, o regime jurídico, vinculado a determinadas circunstâncias, a questões da administração pública cotidianas dela, como a licitação, os contratos administrativos, os serviços públicos e os bens públicos. Você deve fazer a leitura do e-book, a leitura dos demais materiais colocados à sua disposição, nos encontros online, esclarecer as suas dúvidas, para que você possa efetivamente compreender a aplicabilidade do regime jurídico-administrativo sobre esses temas que acabamos de mencionar relativos à unidade 2. que você possa efetivamente compreender a aplicabilidade do regime jurídico-administrativo.